A primeira reunião trimestral entre os presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, e do Brasil, Dilma Rousseff, acontece na próxima semana. O chanceler venezuelano falou sobre os objetivos do encontro. Com o Brasil vamos ratificar o mapa estratégico da construção de uma nova relação que jamais havia existido, onde estamos avançando nos temas chaves do desenvolvimento agrícola e alimentar, do desenvolvimento industrial, da transferência de tecnologia e de conhecimento científico para o desenvolvimento do nosso país, da participação do Brasil em todo o processo, da grande missão Vivienda Venezuela e da grande missão Agro-Venezuela.